Fala amigos da fisioterapia! Espero que se encontrem bem! Neste vídeo iremos conhecer 10 curiosidades da fisioterapia que você precisa saber! Portanto, você que pretende ingressar na área ou você que já estuda ou até mesmo você que já é um profissional atuante da área gostará bastante deste conteúdo. Então, endireite essa postura torta que eu sei que você está aí na frente do computador ou do celular e fique até o final para saber quais são essas curiosidades, hein? Ah, mas antes da gente começar com as curiosidades, eu gostaria muito de saber de você que está assistindo se você é estudante de fisioterapia ou alguém que quer ingressar na área ou até mesmo se já é um profissional atuante da área da fisioterapia. Então, gostaria muito de saber. Por isso, deixe nos comentários se possível e bora lá para as 10 curiosidades da fisioterapia que você precisa saber. Bom, a primeira que iremos falar é sobre a regulamentação. A profissão em si carrega uma narrativa de lutas e conquistas para conseguir reconhecimento. Ela foi regulamentada oficialmente no Brasil através do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. E por conta disso, dia 13 de outubro é celebrado o dia da fisioterapia. Mas a fisioterapia já tinha suas aplicações em prática há muito tempo. A profissão em si começou a engatinhar após o seu nascimento nos tempos de guerras mundiais que causaram um grande número de lesões e ferimentos graves que necessitavam de uma abordagem de reabilitação para reinserir as pessoas afetadas novamente em uma vida ativa. Existem também registros milenares de tratamentos de pessoas com técnicas e estudos semelhantes ao da fisioterapia atual, deixando claro que ela já era aplicada há muito tempo antes de sua regulamentação. A segunda curiosidade é sobre o conselho responsável por fiscalizar e administrar o exercício da profissão, onde que foi em 1975, o presidente Ernesto Geisel institui o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CONFITO e também o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREFITO, que desde então passam a fiscalizar e administrar o exercício da profissão em nosso país. A terceira curiosidade, acredito que seja novidade apenas para quem vai entrar na área, uma vez que a fisioterapia possui diversas áreas de atuações diferentes, onde cada profissional de sua área, além de se formar fisioterapeuta, buscou se especializar. Na tela para você estão alguns exemplos de especializações da fisioterapia regulamentada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Portanto, é possível escolher entre várias áreas de atuação da fisioterapia. Aqui no canal I Love Fisio existe uma playlist de vídeos chamada Tudo o que o fisioterapeuta pode fazer Apresentando algumas dessas áreas. Então, caso queira saber um pouco mais sobre áreas específicas, na descrição deste vídeo vão estar alguns links úteis. O quarto item da lista fala um pouco sobre o conhecimento do profissional da fisioterapia, Onde o formado em fisioterapia deverá ter condições de identificar os níveis das lesões, criar o tratamento adequado para cada caso e expedir lá os médicos necessários. Pode também atuar em pesquisa e educação na área, sem falar na administração de serviços de saúde nos setores públicos, privados e no mercado desportivo. A quinta curiosidade fala um pouco sobre o tempo do curso de fisioterapia, em que o prazo médio para concluir o curso de fisioterapia é de 4 a 5 anos. Ao longo da graduação, a grade curricular engloba matérias teóricas como história, fundamentações filosóficas e metodológicas, e também disciplinas práticas, promovendo a aprendizagem ativa desde o primeiro dia de aula. Após a graduação, cabe ao profissional buscar por especializações para tornar-se referência e alcançar o seu espaço no mercado de trabalho. A sexta curiosidade, falaremos sobre o público-alvo. O futuro fisioterapeuta estuda o corpo humano e suas particularidades, conhece as características específicas das faixas etárias e dos gêneros, bem como as possíveis lesões e formas de recuperação indicadas para cada um. Aprende, por exemplo, como tratar de maneira singular a criança, o idoso e a gestante, com manobras e procedimentos específicos para cada um. A sétima curiosidade é sobre um hábito que se adquire durante a faculdade. Existe um hábito incontrolável que nasce durante o curso de fisioterapia, em que você vai começar a fazer avaliações posturais e de marcha por onde passar. Essa é uma rotina incontrolável da profissão. Você que já é estudante ou atuante da profissão sabe do que eu estou falando. E você que vai ingressar no curso de fisioterapia, se prepare para virar um observador postural e de marcha de pessoas aleatórias. A oitava curiosidade é de que seus familiares e amigos tornam-se verdadeiras cobaias. Para o estudo de provas práticas, a fim de treinar técnicas palpatórias e outras, o aluno de fisioterapia literalmente fará amigos e familiares de cobaia, algo muito necessário para alcançar o conhecimento para tratar o corpo humano. O nono item da lista de curiosidades é sobre a importância da profissão. Esta é uma profissão de extrema importância para a saúde pública e privada, visto que cabe a estes profissionais cuidar e zelar pelo cuidado de pacientes que precisam de atendimento para alcançar a comorbidade desejada. Muito das vezes vai estar na mão deste profissional a reabilitação de pacientes ao convívio social. Por isso, algumas qualidades são importantes para estes profissionais, como autocontrole, sensibilidade tátil e equilíbrio emocional. E por último e não menos importante, vamos falar da abrangência da profissão. Isso mesmo, o profissional, sempre muito requisitado, pode atuar em diversas áreas e se reinventar sempre. Devido ao grande número de especializações da fisioterapia, existe espaço para todos os profissionais, desde que bem capacitados, é claro. Por isso, não deixe nunca de buscar cada vez mais conhecimentos e experiências para tornar-se referência na profissão dentro da área de especialização ao qual você se identifique mais. Acredito que muitos alunos do curso de fisioterapeuta tenham se identificado com alguma dessas curiosidades. Para aqueles que estão ingressando agora no curso, eu gostaria de lhes dar as boas-vindas ao início de uma das profissões mais lindas do mundo. No momento em que eu estou gravando este vídeo, eu estou no final do segundo ano do curso e muito ansioso para alcançar a formatura, para dar início na pós-graduação. Até o momento eu ainda não tenho uma especialidade definida a qual eu quero seguir, mas tem um top 3 das quais eu mais me identifico, que posso comentar em outro vídeo caso você queira saber. E se querem saber, deixe nos comentários. Então amigo da fisioterapia, o que você achou desse top 10 de curiosidade sobre o curso de fisioterapia? Deixe nos comentários a sua opinião a respeito desses fatos. Lembrando que na descrição vai estar o link para outros vídeos aqui no canal, inclusive da playlist sobre as áreas de atuação de um fisioterapeuta. E caso este vídeo tenha lhe trazido conhecimento, gostaria de pedir em retribuição o seu like e a inscrição neste humilde canal. Bom meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau! Música 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 Música